Hoje você vai aprender como fazer as gôndolas mais baratas do mundo. Vem comigo! Olá meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Doretto e você está no canal Mercadinho de Sucesso. Gente, este vídeo vai passar em sábado, só que a correria está tão grande no Mercadinho que saiu atrasado, mas está valendo. Todo sábado tem que ter um vídeo aqui nesse canal, mas nem sempre eu consigo cumprir porque os compromissos são demais, mas eu faço o possível, o importante é isso, não é mesmo? Gente, primeiro quero o like de vocês, certo? Que hoje vocês vão aprender a fazer as gôndolas mais baratas do mundo, posso dizer assim, certo? Antes dessa mega sacada de hoje, eu quero te convidar para a semana Mercadinho rumo aos 100 mil. Nessa semana você vai aprender tudo o que fiz, o passo a passo, são três aulas gratuitas, você vai aprender como ter o Mercadinho de Sucesso. Gente, a história dessas gôndolas é bem interessante. Um seguidor aqui do início do canal, ele teve essa ideia, eu parabenizei ele e tudo, teve essa ideia de fazer esse tipo de gôndola que vocês vão aprender hoje, que é muito barato, mas é muito barato. Eu acho que não existe tão barato igual essas aqui não. E com visão de profissional, você está vendo aí, você está achando que é gôndola mesmo, vocês vão ver como constrói essa gôndola aqui agora, vocês vão ver. Inclusive esse seguidor, ele começou com o Mercadinho pequeno, já ampliou agora, já está bem maior o mercado dele, certo? E as vendas dele cada dia aumentando, e é uma história bem interessante, a história desse seguidor, porque graças a Deus ele tem hoje um Mercadinho de Sucesso, certo? Você vai ver no instante a ampliação dele, ele construindo essas gôndolas que você está vendo aqui agora, e você vai ver o quanto é barato, que você não vai acreditar, quanto você vai conseguir economizar colocando essas gôndolas, certo? Gente, vale ressaltar que eu comecei com gôndolas de aço, certo? Gôndolas profissionais. Era um sonho meu, isso vai de cada um. De repente sua grana está curta, está muito curta, né? Que gôndolas realmente está muito caro na época, já era caro, mas eu queria, certo? Inclusive foi um dos motivos que eu desisti, foi que no primeiro orçamento que eu fiz no Mercadinho, que eu procrastinei, né? Tinha dado 10.500 de gôndolas na época, olha que 10.500, ao que há uns 10 anos atrás ou mais, era muito dinheiro. É como se fosse 20 mil hoje, mais ou menos, no mínimo. E aí foi um dos motivos que eu desisti, né? Muito caro essas gôndolas, e eu desisti. E eu não quero que você desista por causa disso aí, só que eu quero ressaltar uma coisa muito, muito, muito perigosa, certo? E importante. Para você fazer esse tipo de gôndola que você vai aprender hoje, aqui nesse vídeo, você precisa se informar antes de gastar seu primeiro real, se informar na prefeitura, dependendo do tamanho da sua cidade, até a prefeitura resolve, né? Que tem a questão da vigilância sanitária, certo? Você vai na prefeitura e se informa, vem cá, a questão da vigilância sanitária aqui com vocês mesmos, porque às vezes é conjugado com a prefeitura a vigilância sanitária. Cidades maiores, vai ter, lógico, um setor separado, né? Um departamento separado que cuida só da vigilância sanitária. Aí você vai ter que procurar esse pessoal lá também, desse órgão, e dizer que está fazendo um mercadinho de bairro, contar a sua história, né? Está fazendo um mercadinho de bairro, né? Está sem condições de comprar as gôndolas de aço, se tem algum problema de você fazer as suas próprias gôndolas de madeira, certo? Se eles disseram que não, não tem problema não, ninguém vai lhe mexer, maravilha. Eu estou avisando isso, que eu já vi a história de um que fez tudo, depois de tudo pronto, ele não pôde inaugurar, porque não deixaram, porque é proibido. A realidade é essa, né? Por lei, isso é obrigatório, por questão de higiene, você botar as de aço, porque as de aço, o fundo dela é fechado, e acaba que o alimento não tem contato com a parede, com a frieza da parede, e é questão de lei, né? Questão de lei, eles não permitem que você inicie com qualquer tipo de gôndola. Higiene, né? Também. Então, feito isso, se formou na prefeitura, se formou na vigilância sanitária, aí sim, aí você começa a comprar esse material, que você vai aprender aqui nesse vídeo, certo? Vamos lá. Como eu falei, essa aqui é a foto, já da ampliação dele, certo? Ele começou a ampliar, e aí dobrou o tamanho do mercadinho dele, o mercadinho dele já está bem grande, né? É um cara bem sonhador, um cara trabalhador, que realmente arregaça a camisa, é um cara que corre atrás, e o mercadinho dele já ampliou, inclusive essa aí é uma obra nova, que ele já fez paralela ao mercadinho, né? Aí já é uma obra nova, o mercadinho já está em funcionamento, a foto anterior que vocês viram, já é um mercadinho em funcionamento, certo? Pequeno. E aí, em breve, ele vai estar inaugurando esse mercado bem maior, que ele conseguiu essa ampliação aí lateral, certo? Olha, vejam bem. Você observe que ele colocou aí nas paredes, ele colocou caibo, né? No Brasil todo se chama como caibo. Na Bahia a gente chama como ripão. E ele colocou aí na parede vários. Vale ressaltar que aí está um pouco fora de padrão, ele colocou de cima maior e o segundo menor, e não colocou mais outro embaixo, por quê? Porque a intenção dele aí é colocar grãos, certo? Por isso que está alto. E ele colocou essa... E ele colocou essa bancada aí, né? Para o gosto dele, para ficar mais alto. Na minha opinião, nem precisaria, certo? Colocaria isso aí bem baixinho, para ganhar mais espaço ainda, ganhar mais prateleiras ainda, colocava bem baixinho. E ele fez alto desse jeito. Mas você viu que no anterior não está alto assim, eu aconselho você fazer igual a foto anterior. Após colocar esse ripão, certo? Que você vai ter que colocar uma medida padrão, certo? Repito, não faça essa medida grande, porque a intenção dele era colocar alguma coisa grande aí em cima, não tem nada a ver. Mas o mercadinho pequeno, ele fez no padrão, certo? De 30 centímetros, certo? Cortar esses ripões aí, você corta ele com 25 centímetros, está bom? Sendo que as tábuas que você vai colocar, que é tábua de pinho ou pinos, né? Aquelas tábuas levinhas, né? De madeira, porém forte. A cada metro, né? Você tem que botar esse ripão, que é pra poder aguentar o peso das mercadorias. Isso é estar chumbado na parede, né? Com cimento. Ele tá aí mais ou menos uns 5 a 7 centímetros embutido na parede, né? Esses ripões. E após isso, você vai colocar uma tábua de pinho com 30 centímetros de largura, certo? 30 centímetros de largura, que é o padrão da minha gôndola de aço. Então, você tem que buscar esse padrão dessa tábua de 30 centímetros de largura que existe, certo? Inclusive, eu boto ela no meu depósito. Eu comprei várias tábuas dessas pra colocar no meu depósito. Pronto. Você vai colocar 30 centímetros, certo? E a de baixo, a primeira de baixo, você vai botar com 40 no padrão das gôndolas de aço. Com exceção da parte dos grãos, que a parte dos grãos, você pode colocar aí com 50, que é pra caber mais grãos ainda, certo? Como é no meu mercado. Vou mostrar aqui a foto pra vocês do meu mercado, como é que é a parte dos grãos, que você pode colocar com 50, certo? E no chão, não precisa você fazer isso que ele fez, certo? Você pode colocar com madeira mesmo e improvisar pra ficar todo bonitinho, bem verdadinho, certo? Vale ressaltar que não é bom você colocar alimento no chão, no piso frio, certo? Que estraga, além da questão de higiene que eu falei, estraga também os alimentos. Porque a madeira não é fria igual o piso, certo? Pronto. Botou essas tábuas, certo? Você vai procurar na madeireira essa fita de acabamento de MDF. Você pode escolher a cor que você quiser, tem várias cores, certo? Essa fita de acabamento de MDF. Você pode também comprar uma folha de fórmica, pedir o carpinteiro que corte as fitas, tudo certinho, como esse seguidor fez. E aí sim, e aí você vai dar um acabamento que vai ficar parecendo que as suas gôndolas são profissionais iguais a essa, certo? Não tenha dúvida que isso aí você não vai gastar quase nada, certo? Quase nada e o seu mercadinho vai ficar com a aparência de que realmente são gôndolas profissionais. Se quanto mais caprichoso você for, deixar tudo pintadinho, tudo bonitinho, lógico que vai ficar mais bonito, certo? Pense nos mínimos detalhes, pense que os clientes gostam das coisas bem organizadas, bonitas, certo? Dar uma boa impressão ao seu cliente é uma coisa que você deve se preocupar. Foi o que eu fiz aqui no meu mercadinho desde que comecei eu me preocupei com os mínimos detalhes, certo? E aí as gôndolas de centro vocês viram aí que ele colocou original, certo? Isso deu um tchan, mais porque acabou confundindo as pessoas e as pessoas não saberem quem é quem porque ele fez essa mistura e ficou bem equilibrada. Agora você pode se a sua grana estiver muito curta faz de caixote, certo? Faz inventa, faz da própria madeira mesmo, procura fazer da forma mais econômica possível, certo? Inclusive teve um seguidor também do início do canal Seu Francisco eu vou deixar o link aqui na descrição certo? Das fotos do mercadinho do Seu Francisco que ele gastou um pouco mais, certo? Fez de madeira né? Gastou um pouco mais dessa que eu estou explicando aqui para vocês que essa aqui é uma super econômica né? O Seu Francisco ele como ele é carpinteiro acabou ficando barato para ele porque ele mesmo que construiu de madeira que você pode ver a possibilidade de você fazer a de centro também de madeira ou colocar a caixote ou mesmo comprar profissional se você for uma pessoa né? que esteja com a grana legal aí já compra a profissional bota no centro e bota essas nas laterais já vai ser uma economia bem grande no seu mercadinho tá bem? Esse foi mais um vídeo para ajudar você a ter um mercadinho de sucesso ajudar você não procrastinar certo? Se é que você quer realmente ter mercadinho para a sua vida e lembre-se faça o que você ama certo? Se você ver que é uma coisa intrínseca sua colocar o mercadinho se você ver que você quer porque quer mesmo não porque viu o seu vizinho crescer com o mercadinho não porque você simplesmente botou na cabeça mas faça o que você ama faça o que você quer para a sua vida e lembre-se que é bom pensar de fazer para o resto da sua vida não quero ter mercadinho para o resto da minha vida aí sim aí você está fazendo o que você ama tá bem? E não esqueça nos dias 3, 5 e 6 de julho vai estar acontecendo a semana mercadinho rumo aos 100 mil é isso mesmo esse seguidor começou com o mercadinho pequeno com gôndolas de madeira e logo logo ele atingiu 100 mil reais em venda certo? Sonho grande faça o que o seu coração ama e fiquem com Deus πr-m basin oh amém 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 am verklim amém am Tour bendito 20 21 21 20 22 23 21